Olá, bem-vindo ao 44 Moments. Lewis Hamilton faz boa corrida e volta ao pódio, Max Verstappen vence o GP do Canadá. Max Verstappen vence mais uma corrida, com o carro que vem sobrando na temporada 2022. O holandês partiu da pole position e liderou boa parte da prova. Mesmo largando da primeira posição, Max Verstappen sou nas voltas finais do GP do Canadá para garantir sua sexta vitória na temporada 2022 da Fórmula 1. Verstappen levou a melhor no duelo com Carlos Sainz, ampliando a vantagem na liderança do campeonato. Em terceiro, Lewis Hamilton superou o começo ruim no fim de semana e encerrou uma seca de sete corridas longe do pódio. George Russell terminou na quarta posição. Apesar das promessas, Fernando Alonso não fez valer o segundo lugar no grid de largada e cruzou a linha de chegada em sétimo. Ele foi superado por Charles Leclerc, que fez uma boa prova de recuperação indo de vigésimo ao quinto lugar. O que disseram os três primeiros? O safety car não ajudou a gente, foi uma prova muito emocionante, principalmente no final. Tive que me recarregar para dar tudo no fim. Nosso carro está correndo muito nessa temporada. Eu tentei todas as opções para vencer a corrida, mas não conseguimos. Eu precisava ser um pouquinho mais rápido para ultrapassar. Apesar de tudo, estou feliz com o ritmo de corrida e com a pressão que nós colocamos no Max. Foi muito bom e vamos tentar de novo na próxima. Temos um público muito legal aqui. Chegar em terceiro foi uma batalha muito grande. Seguimos focados sem desistir, temos que continuar puxando, indo para frente para, quem sabe, entrar na briga. O safety car nos fez enxergá-los no final, não imaginava isso, realmente não esperava o pódio aqui em Montreal. Hamilton, que partiu em quarto lugar, fez a primeira troca de pneu junto com o rival da Red Bull e agarrou o último lugar no pódio com a queda de Fernando Alonso. Lewis estava longe do pódio, desde o GP do Bahrein de 2022. A próxima etapa é o GP da Inglaterra, em Silverstone, no dia 3 de Júnior às 11 horas, no horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!